O presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou a existência de gravações do assassinato do jornalista e escritor Jamal Khashoggi a 2 de outubro no consulado saudita em Istambul. Alega ter partilhado estas informações com os Estados Unidos, Reino Unido e com a Arábia Saudita, entre outros países. Jamal Khashoggi estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um crítico dos governantes sauditas.